O baixo nível de inclusão digital, a fraca literacia financeira e a falta de implementação de meios de cibersegurança mais eficazes são apontados como principais fatores que têm dificultado o desenvolvimento do serviço eletrônico Mobile Money em Angola. A consideração foi feita esta quinta-feira em Luanda por especialistas e operadores desse setor durante o Fórum sobre a Utilização da Moeda Digital em Angola. Não sei se já ouviram falar das Cyber Lives, é uma live que a gente transmite e leva ao cidadão técnicas de como prevenir-se contra estes ataques e também através dos fóruns de governança de internet, também levamos ao cidadão estes temas e também está aí a porta o Angotique, nós trazemos sempre estes temas e abordamos como os cidadãos devem estar atentos e como escaparem-se destes ataques. O presidente do Conselho Executivo do Unitel Money, Julam Nabi, considerou que o nível de inclusão financeira ronda os 36%. Acredito que a última estatística aponta para um número de 36% de nível de inclusão financeira, o que quer dizer que 64% da população adulta angolana ainda está excluída. Portanto, soluções como o Unitel Money e outras carteiras digitais estão aqui representadas neste evento e existem para tentar resolver este problema, como incluir quem está excluído. O Fórum sobre a Utilização da Moeda Digital juntou operadores e especialistas do ramo que abordaram o tema Desafios e Estratégias para um Ambiente Digital mais Seguro em Angola.